Alexa, me informe sobre o Prime Day. O Prime Day será realizado nos dias 21 e 22 de junho, a partir da primeira hora do dia 21 de junho e oferece 48 horas de ofertas. Vou lembrá-lo quando começar. Olá, meus amigos, aqui dos canais Mania de TV, um balco show de prêmios e o canal está ligado. Primeiramente, obrigado por vocês estarem aqui nos nossos canais. Meus amigos, hoje a gente vai fazer aí, mostrar para você uma atualização, para você que tem aí o Fire TV Stick Lite ou 4K. Então, é muito para iniciantes. A gente vai usar esse vídeo sempre que tiver uma atualização, para estar te mostrando que chegou, novas atualizações. E o momento é esse, chegou uma nova atualização. Então, se você comprou, adquiriu recentemente, se você ainda não tem o aparelho, aqui na descrição desse vídeo que eu estou falando com você, a gente está deixando ou no QR Code, você pode colocar o seu celular aí, copiar esse QR Code, você vai ser redirecionado diretamente para a página da Amazon. E você vai podendo aí, estar adquirindo o seu produto, seu Fire Stick ou Lite ou 4K, conforme você precisar. A gente tem outros vídeos aqui também a respeito para poder estar te ajudando, certo? Então, vamos lá. Pessoal, é o seguinte, saiu uma nova atualização para o Fire TV Stick. E que forma, se você é novato, está começando agora, como que você vai encontrar isso? Aqui a gente sabe que é tudo muito simples, né? Então, vamos lá. Você estando aí na tela do seu aparelho, no caso aqui do meu, é o Fire TV Stick 4K. Você vai vir até aqui, ó. As configurações, certo? Nas configurações, você vai descer até aqui, ó. O meu Fire TV. Aqui você vai dar OK no seu controle remoto. Ele vai vir aqui para as informações. Aqui você vai dar outro OK. E aqui ele vai dar todas as suas informações, a versão que você está. E daí por diante tem aqui todas as informações que você vê. Por exemplo, eu estou aqui na versão do software, né? O Fire OS 6.2 8.0. A versão de tela do 63, 110, 85. Essas são as informações que você precisa. Agora aqui, ó. Aqui você vai ter a informação do armazenamento, como é que está. Esse aqui é o caso do meu, que já está quase estourando, né? Informações de rede, da sua rede que você está usando. E aqui a informação da atualização. Agora veja bem, se você caiu nessa tela que eu estou te mostrando. Vamos lá. Aviso sobre alimentação por USB. Isso significa que eu estou usando o USB da TV para alimentar o TV Stick 4K. E o Fire TV Stick 4K. Então, não é aconselhável. Eles pedem para você colocar aquele adaptador de energia que vem. Então, vamos lá. O uso do cabo USB como fonte de alimentação pode não ser suficiente para atualizar o seu sistema. Recomendamos o uso do cabo USB e do adaptador de energia da Amazon, inclusos, né? Que já vem no pacote, para você obter aí melhores resultados. Então, é isso que a gente vai fazer. Isso aqui eu deixei propositalmente para estar te ajudando e estar te informando que você pode cair aqui. E só significa isso. Que você não vai poder estar usando aí a porta USB para fazer essa atualização. Então, a gente vai dar um OK, vai desligar novamente e vai conectar ele agora através daquele adaptador de energia que já vem incluso no pacote do Fire TV Stick. Correto? Então, vamos lá. Bom, pessoal. Então, agora fiz a conexão do cabo USB no adaptador de energia. Liguei lá e a gente está aguardando ele retornar para a gente estar para o prosseguimento aqui, né? Para a gente continuar fazendo essa atualização que saiu agora no mês de junho de 2021 para o Fire TV Stick Lite ou 4K, conforme você tiver. Então, a gente vai começar agora. Ele está já iniciando aqui. Ó, está começando. Vou aguardar começar tudo. Ali está falando que o meu dispositivo, o fone de ouvido não está conectado, mas tudo normal. É assim mesmo, é porque eu estou sem ele aqui agora. Então, agora a gente vai novamente, pessoal. Aquele mesmo processo. Ó, a gente vai vir aqui até essa rodinha que significa configurações, né? Para quem ainda não está, tem intimidade com isso daí ainda. Você vai vir até o meu Fire TV Stick. E agora, você vai vir aqui em informações e até instalar a atualização. Aí você tem a informação ali já para você, ó. Uma atualização está disponível. A atualização começará automaticamente na próxima vez que seu Amazon Fire TV Stick 4K não estiver em uso. A instalação da atualização pode exigir que o dispositivo seja reiniciado. Isso é normal. Pressione selecionar para instalar agora, que é o que eu vou fazer. Então, vamos lá. Eu vou selecionar ele aqui para instalar agora. Então, vamos lá. Concluindo as atualizações. Isso pode levar alguns minutos. Não pressione de jeito nenhum o controle do remoto. Algum controle remoto, alguma tecla. Versão atual, ela está me dando, que é a Fire 6.2.8.0, certo? E que foi verificado. Ele está perguntando se eu quero buscar atualizações. Vou buscar atualizações. E aí, ele está me falando que eu já fiz essa última atualização. Então, mas a gente, o mais importante é estar passando para você também, né? Porque eu já tinha feito aqui. Como é que você vai fazer essa nova atualização. Então, a gente já está nela. Não foi feito por causa disso. Mas está passando aí a informação de que forma você chega à última atualização do seu Amazon Fire TV Stick. O Lite 4K ou o que você estiver usando. Espero que o vídeo possa ter sido útil para você que está começando agora aí com o seu Fire TV Stick. Certo? Então, por enquanto, um grande abraço. E até os nossos próximos vídeos. A gente mostrou nesse aqui para você. Como você faz aí essa atualização. que no meu caso aqui já estava feita. Mas, em todo caso, espero ter ajudado vocês. Um grande abraço e até os próximos vídeos. Alexa, me informe sobre o Prime Day. O Prime Day será realizado nos dias 21 e 22 de junho. A partir da primeira hora do dia 21 de junho. E oferece 48 horas de ofertas. Vou lembrá-lo quando começar. A Amazon.com.br agora conta com novas categorias e milhares de itens que passam a ser vendidos e enviados pela própria Amazon Brasil. Com operação logística local garantindo entrega rápida e segura e novos descontos todos os dias. Além da variedade que você já está acostumado a encontrar em nosso site, você encontra também nossas novas lojas de saúde, beleza, cuidados pessoais, brinquedos e jogos, que estão cheias de produtos e promoções. Ao comprar pela Amazon.com.br, devolução do produto, meios de pagamentos variados incluindo o tão sonhado boleto, garantia para todas as compras e um suporte ao cliente muito bem preparado. Tudo isso para te deixar tranquilo e poder recomendar de olhos fechados. Se você ainda não sabe como identificar se o produto é ou não vendido pela Amazon.com.br, dá uma olhadinha nessas dicas. Ao clicar no produto, você vai ver a informação enviado e vendido por abaixo do preço. E ali estará o responsável pela venda e entrega daquele produto. Outra forma é filtrar sua busca para visualizar apenas produtos vendidos pela Amazon.com.br. Você pode fazer isso clicando em uma loja dentro do site da Amazon.com.br e então selecionar a Amazon.com.br no filtro de vendidos por na esquerda da sua página. O UAU tem na Amazon.com.br. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto